E em apenas 13 dias, a Defensoria Pública de Mato Grosso conseguiu cadastrar 1.200 pessoas de baixa renda para serem vacinadas em Cuiabá contra a Covid-19. Se não fosse essa busca ativa, estes cidadãos não estariam imunizados contra o coronavírus. Vamos entender tudo isso então na reportagem de Antônio Carlos Silva. Nesta sexta-feira, até às 5 da tarde, a Defensoria Pública estará no Salão da Igreja Católica do bairro Centro-América, em Cuiabá. Na segunda-feira, dia 5, os servidores vão estar no Jardim Vitória. Na terça, no Barreiro Branco. Na quarta, dia 7, no Silvianópolis. Na quinta, 8, no Jardim União. E na sexta, 9, no bairro Manancial. Desde junho, a Defensoria está indo aos bairros para cadastrar pessoas para serem vacinadas na capital contra a Covid-19. Com a ampliação dos grupos para cadastramento da vacinação na cidade de Cuiabá, a Defensoria Pública passou a ofertar o serviço de atendimento nos bairros para realizar o cadastramento daquelas pessoas mais carentes. Aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, que têm dificuldade de acesso à internet. Nós estamos indo direto nos bairros para fazer o cadastramento dessa população. O contato tem sido feito com os presidentes de bairro, agendando um horário de visita para que as pessoas possam fazer o cadastramento direto lá no bairro com o auxílio da Defensoria Pública. As informações que nós estamos solicitando são aquelas mesmas informações que existem, que são exigidas pelo site. São dados pessoais, documentos pessoais, endereço, o número do cartão do SUS, são todas as informações requeridas no site. A Defensoria faz todo o acompanhamento, desde o pré-cadastro da pessoa até a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid. Fazemos o pré-cadastro com as informações junto à Prefeitura de Cuiabá e aí nós fazemos o agendamento da pessoa. Depois que disponibiliza a data da vacina, nós entramos em contato com o assistido e informamos a data, o horário, o local. E aqueles que não têm como pegar o QR Code para a vacina, nós disponibilizamos até a residência dele ou até mesmo encaminhamos pelo grupo do WhatsApp. A Defensoria tomou esta iniciativa ao perceber que nem todas as pessoas conseguem se cadastrar em Cuiabá para serem imunizadas contra a Covid. Em apenas 13 dias, 1.200 pessoas foram cadastradas. Aparentemente, esta ação da Defensoria Pública parece ser um trabalho simples, mas é uma busca ativa que salva vidas. É um trabalho muito gratificante para nós, até mesmo porque quando nós temos esse contato direto com a comunidade, nós verificamos que é uma comunidade bem carente. São pessoas que realmente seriam excluídas, são pessoas que não teriam acesso a esse direito básico que é a saúde. É um direito fundamental. E nessa situação a gente fala, poxa, uma pessoa vacinada para a gente é um motivo de extrema alegria e o trabalho só tende a crescer e cada vez mais aprimorar.